Fui bancário, fui delegado da Receita do Governo do Estado, fiz muita coisa na vida, advogado, economista, contador, mas esse curso foi tudo na minha vida. A mente é tudo, cuidado com o que você pensa, será o que você receberá. Portanto, pense em coisas boas, nunca deixe e a sua mente recolha maus pensamentos, maus pressagens, nunca, absolutamente, qualquer coisa má que vier, coloque algo positivo na frente. Antecâmara da mente, coloque coisas boas ali. Quando houver um pensamento que possa prejudicá-lo, jogue um pensamento bom na frente e expulsa aquele. O melhor que eu tenho que fazer agora é parar, me divertir, bater papo com os amigos. Por sorte minha, eu gravei 10 palestras e essas palestras são fundamentais. Como eu não pretendo mais continuar o curso, eu aconselho a que comprem essas 10 palestras. Cada palestra dessas é muito educativa, modifica a pessoa completamente. O valor do elogio e das palavras de estímulo. A infrutífera crítica e a boa censura. Dar à pessoa uma reputação para zelar. Os milagres da palavra. Delegação, descentralização administrativa, formação de novos executivos. Seja um bom empreendedor, um grande líder. A famigerada maledicência e seus desastros efeitos. A disciplina, poder de decisão, o espírito de iniciativa e a imaginação criadora. Como salvar o seu casamento. Princípios para a serenidade. O pensamento positivo. Viver o presente. Colocar uma porta de ferro sobre as mortes de ontem. Outra porta de ferro sobre as amanhãs de cinturas. Passado acaba com a sua mente. Por quê? Pensa pessoas que se foram, queridas. O que você fez de errado que não ia ter feito. Passado são pensamentos que vão nos tirar a serenidade. E futuro? Futuro é preocupação. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Meu Deus, viva o presente. É o que ensina a filosofia e o próprio Cristo. Viva um dia de cada vez. Acorde de manhã, agradeça por mais uma vida. E à noite agradeça a Deus por tê-la vivido. Então você, vivendo um dia de cada vez. Você não vai envelhecer nunca. O grande líder, ele é humilde. Ele sabe que quanto mais se sabe, mais se sabe o quanto nos resta a ver. Está sempre estudando. Não se julga superior a ninguém. É uma pessoa completamente diferente. Todos gostam dele. Ele delega responsabilidades também aos seus liderados. Os seus liderados formam novos líderes. Geralmente, o líder se destaca no grupo. Ele tem uma influência muito grande no grupo. O grupo faz as coisas porque gosta de fazê-lo, porque ele sabe motivar os seus homens a realizar a tarefa. Quando existe um líder verdadeiro, os líderes se sentem sócios do empreendimento, sócios da empresa. Trabalham com todo o amor, com toda a devoção pelo empreendimento. Quando existe um líder. Coloque para sempre uma porta de ferro sobre os dias mortos de ontem. E outra porta de ferro sobre os amanhãs nascituros. E vivamos intensamente o momento presente. Vamos nos lembrar sempre. E nós temos o dia de hoje para viver. Portanto, façamos de cada dia uma existência à parte. Não se esqueçam disso. E vamos viver com ternura, com amor, com compreensão. Nada de falar do próximo. Tudo isso eu ensino. Tudo isso vocês vão aprender. Por que a maior existência, meu Deus do céu? Por que? Vejam, eu ensino há mais de 50 anos, o que hoje falam tanto aí. É empatia. Meu Deus, eu ensino esses 50 e poucos anos. Agora que o Brasil está vivendo empatia, meu Deus. Estão falando em empatia? Empatia é tudo. Quantas brigas entre familiares nós podemos evitar com empatia. Portanto, você chega em casa, é nervoso para brigar com a esposa ou ela com você. Antes de começar uma briga, pense. Você gostaria de ouvir o que você pretende dizer ao seu marido? Você gostaria de ouvir o que você pretende dizer à sua esposa? E pense. Não, não gostaria. Então, não faça isso. Converse, troque ideias. Não vá xingando, etc. Empatia é a coisa mais linda do mundo, gente. Se nós vivemos a empatia, como agora dizem que estão vivendo, seria uma beleza a vida. Empatia. O funcionário erra. Errou alguma coisa. Meu Deus, ele está começando. Ele é um funcionário. Você já vai lá chamar a atenção dele. Meu Deus, antes disso, empatia. Você, se fosse um funcionário novo, gostaria de você chamar a atenção do modo como você vai chamar a atenção dele? Não, não gostaria. Então, não faça isso. Então, vai e oriente, apianço. Empatia é tudo na vida. Então, vamos lá. O que é isso?